Fala galera, Evandro Fuzari, mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, mais um vídeo de SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum e cada dia tá mais difícil essas perguntas, eu vou te falar, enquanto você assiste esse vídeo, já tá aberto, tem uma nova rodada de perguntas, então vai lá deixar sua pergunta pra aparecer aqui no vídeo, você pode clicar aqui no nome do canal, ir na aba comunidade, já tem um campo, ou se quiser adiantar o processo, tem um link aqui que direciona direto pra lá, fixado no primeiro comentário, ou melhor ainda, me segue no Instagram e manda lá sua pergunta pela mensagem direta com a hashtag SBS, se você não colocar a hashtag eu te respondo por lá mesmo, então pelo Instagram é o melhor lugar pra conversar comigo. Bora lá então, responder essas perguntas cabulosas. Produzido pela Black & Decker e dirigido por você e sua família. Então vamos lá, comecei com a pergunta com mais like aqui na comunidade, e a do Elton Tavares foi a sorteada dessa vez bastante lá, que a galera tá curiosa com essa pergunta. Se Savou não tivesse vivo e o Luffy tivesse conseguido a Mera Mera Mi lá no Coliseu, qual Mugiwara teria se tornado o novo usuário da fruta do fogo? Cara, que pergunta interessante, né? É uma fruta que tem muita ligação com o Luffy, uma ligação quase que sanguínea, podemos colocar assim, mas olhando de perspectivas de personagens que cairiam bem com essa fruta, eu acho que o Sandy, né? Até por conta já do fogo e tudo mais, cairia perfeitamente pra ele. Eu acho que o Zoro ele iria recusar, ele não iria querer nenhum tipo de akumonomi, o foco dele é todo no caminho da espada. Então eu acho que o Sandy seria mais justo até por conta do Diablo Jumbo, que já faz uma chama ali no seu pé, e tornaria ele muito mais forte. Eu tenho certeza que o Luffy ficaria bem honrado de ter o Sandy usando uma fruta que pertenceu ao seu irmão. Ó, o Jonathan Moraes perguntou o seguinte, Douglas Bullitt ganharia no 1 contra 1 contra Kaido? Barba Negra, no início lá do filme de Stampede, foi lá na prisão pra resgatar o seu bando, e ele não quis levar o Douglas Bullitt junto porque ele disse que ele estava fora de controle. Ou seja, o Barba Negra deu uma afinada pro Douglas Bullitt. Mas no 1 contra 1, Douglas Bullitt e Kaido quem ganharia? Eu ainda acho que daria Kaido por conta das apostas, mas eu acho que é meio a meio. Ficou bem implícito ali, colocaram o Bullitt em um nível de algo parecido do que realmente é um Yonko. A gente ainda não viu uma luta completa de um imperador acontecendo, a não ser a fúria da Big Mom e alguns trechos do Kaido dando aquela ou nada. E ficou bem implícito no filme que o Douglas Bullitt, ele foi colocado nesse patamar de ter uma força de um Yonko, de um imperador. Então eu acho que seria uma luta aí tanto e poderia sair pra qualquer um dos dois. O Bullitt era insano, vocês viram o que foi necessário pra conseguir... O cara tá com o Buster Call no peito, meu irmão. Então sim, o Douglas Bullitt tem chance de derrotar Kador, mas no 1 contra 1 eu ainda apostaria minhas fichas do dragão. Aí você tá se perguntando, pô, mas até quando vai esse negócio de 1 contra 1 aposto no Kaido? Então o cara vai vencer sempre? Não, aí não, meus amigos. Aí entra o nosso querido protagonista, né? Então o Lufão, que ganha mais 75% de bônus contra inimigos, vai conseguir derrotar o Kaido no 1 contra 1 em algum ponto da trama. E aí sim vai acabar essa história de ir no 1 contra 1, sempre aposte na fera. O Alisson Adam Fonseca Andrade mandou uma pergunta aqui de comparações de poder. Em uma luta entre Mihawk atual e Oden no seu auge, quem venceria? Quem seria o vencedor desse duelo? E se o Oden continuasse vivo e ativo, se ele poderia se tornar o maior espadachim da atualidade? Ô rapaz, que pergunta difícil, hein? Uma luta do Mihawk atual com o Oden no seu auge e eu apostaria no Oden. Definitivamente eu apostaria no Oden, tá? Posso colocar aqui um simples trecho do Mihawk tentando atacar o Barba Branca, ele nem se moveu, um ataque à distância. E posso colocar o Oden insano indo pra cima do Barba Branca no seu auge. Ele foi jogado longe pelo Roger, acho que ele não estava no nível definitivo ali do Roger e do Barba Branca naquela época. E se ele continuasse, eu acho que ele alcançaria sim um nível de Roger e Barba Branca e Garp. Que pra mim são os três caras mais fortes de todo One Piece. O Garp, o Barba Branca e o Roger. Depois disso a gente tem aí entre os Imperadores e tudo mais. Eu acho que se o Oden continuasse vivo, ele seria a quarta pessoa nessa trupe aí de pessoas mais fortes. Eu acho que o Oden apostaria em Oden, tá? Eu acho que o Oden venceria o Mihawk sim com toda certeza. Tanto que o Mihawk, ele é o maior espadachim atual, mas quem ele derrotou? E vocês? Quem vocês acham que venceria? Mihawk ou Oden? Os dois no seu auge? Deixa aqui, eu quero saber o que vocês pensam. Rafael Oliver perguntou aqui quem venceria, o Bug ou o Lau? Porque vocês sabem que o Bug é o maior inimigo dos espadachins. Ninguém consegue cortar ele, nem mesmo o Mihawk conseguiu esse feito. E aqui eu acho que tá até um pouco óbvio quem venceria, que é o Lau, porque ele poderia fazer um simples shambles e pegar os pés do Bug, né? Ele é um inimigo fenomenal contra espadachins, mas os seus pés são alvos muito fáceis. Inclusive pra qualquer espadachim que quiser derrotar o Bug, ele é só dar uma espetada ali no seu pé. Mas com toda certeza ficaria muito fácil. Se o Lau fizesse o Rune ali, as habilidades do Lau são incríveis dentro da sala de cirurgia. E é difícil, mesmo que tenha um inimigo que supere ele em força, em habilidade e tudo mais, dentro da sala de cirurgia, o Lau tem infinitas possibilidades do que ele pode vir a fazer com tact, com shambles, entre outras coisas, tá bom? Então apostaria definitivamente no Lau. Ó, o Titch mandou uma aqui sobre o Haki do Conquistador. Bom, sabemos que o Haki do Rei pode dividir os céus. Sendo assim, ele poderia fazer terremotos ou maremotos se fosse forte o suficiente. Será que um Haki do Rei seria igualável aos poderes da Gura Gura no Mi? E eu te digo, meu amigo, que definitivamente não é possível fazer isso. Um maremoto, um terremoto somente com um Haki do Rei é impossível, né? Porque eu vou colocar um ponto pra vocês aqui, é o seguinte. O Roger, quando estava na ilha, que parece muito Ruskaina, onde teve aquele confronto com o Barba Branca e a tripulação do Roger que durou quatro dias. Quando o Barba Branca está chegando de navio, vemos o Roger utilizando o seu Haki lá dentro da ilha e a gente vê um monte de peixe correndo, só que a gente não vê nenhuma ondulação do mar. Ao contrário do Barba Branca, quando recebe o pedido do Roger de prestar o day pra fazer uma viagem e os mares começam a balançar. Eu não acho que seja possível. Óbvio que tem muito desenvolvimento, vai ter um despertar do Haki do Rei aí pela frente que talvez só o Luffy alcance. E eu acho que é possível talvez controlar o vento, o clima bem próximo de você como por exemplo o Shanks utilizar o seu Haki nas suas velas direcionando todo o vento e aí poderia navegar pelo Calm Belt, né? Mesmo onde não tem rajadas de vento e nem nada. Então seria uma forma mais sutil de uso, não tão overpower como o Mairemotos ou Terremotos porque um simples Haki que iguala poderes de akumonomi, acho que seria uma coisa muito desbalanceada. Pegou aqui lá do Instagram do Aldalio Machado, que curiosamente não é de uma pistola que interessante. Ele perguntou aqui o que eu acho de animes tão hypados que surgiram em 2019 como o Dr. Stone e The Moiseleur. Falando primeiramente, vou falar de hype. Hype eu acho que é o pior câncer que existe no anime. Não estou falando dessas séries, eu falo de qualquer série. Tudo que chega com muito hype geralmente acaba atraindo uma massa muito negativa de fãs. Porque vão assistir, porque ouviu amigo falando nossa é maravilhoso, é lindo, ouviu uma reportagem, ouviu um youtuber falando que é sensacional. Vai no hype assistir, chega lá e não é nada do que eles pedem. E acaba até virando um hater daquela série e tudo mais. Então o hype em qualquer instância é horrível, é um câncer desnecessário. Falando agora de Dr. Stone e Kimetsu no Yaiba. Dr. Stone, pra quem não sabe, foi um dos primeiros aqui no Brasil a falar sobre a obra. Antes de ter um anime, eu falei do mangá e tudo mais. E eu comecei um movimento lá em meados de 2018 do Boichi. Que é um dos... é o artista na verdade dessa série. Pra quem não sabe, o Boichi ele é coreano, ele não é japonês. E o Boichi, cara, ele tem umas obras muito incríveis, como Sunken Rock, Origem, que tá lançando aqui agora. Ele desenha muito, eu gosto do estilo dele. Só que ele tinha umas obras interessantes e não era mainstream. Ele vivia ele meio que no underground e tudo mais. E eu achava até que era meio porque ele era coreano e não era japonês. E eu comecei esse movimento de fazer alguns vídeos das obras deles. E falei de Dr. Stone, apesar de não ser ele que roteiriza, apenas faz a arte. Falando em si da série de Dr. Stone, pô, eu acho uma série completamente divertida. Uma série que foge bastante dos nichos que a gente tá acostumado de Isekai. Porque toda temporada a gente tem, sei lá, trocentos Isekais que são a mesma fórmula. Ou os Shonen de batalha que também estão saturados. E ali é uma coisa que a gente tem um Shonen onde as lutas são resolvidas pelo intelecto do personagem. Então Dr. Stone é uma obra divertida. Não acho que seja uma coisa maravilhosa ou sensacional, mas eu acho uma obra legal, interessante. Que todo mundo deveria conferir e vai curtir. Porque é diferente. Toda premissa de Dr. Stone é diferente e é muito legal. E tem a arte de um dos meus autores preferidos. Agora Demon Slayer é uma coisa completamente diferente. Teve um up sensacional por conta do anime. Antes disso ninguém nem tinha ouvido falar dessa série. Que já se caminhava para o fim. A autora estava acelerando as coisas para terminar rápido. Porque não tinha vendas interessantes de Demon Slayer. Eu fiz uma pesquisa puxando 2017, 2018. Dá para você pesquisar isso no Google e ver o quanto foi procurada essas palavras. Você vê o salto que teve Demon Slayer nas buscas. Era basicamente 0, 0, 0, 0, 0. Saiu o anime, puf. Então isso prova o quanto o anime é importante para um mangá. E eu tenho que ser sincero em dizer que Demon Slayer tem um dos melhores animes já feitos da última década. É bonito, é lindo de se ver. Sensacional. O estúdio está de parabéns com esse anime. Merece o destaque. Aí causa um certo problema como vocês podem ver acontecendo nos últimos capítulos. Quem lê Demon Slayer sabe o que eu estou falando. Que agora está se estendendo uma luta de 40 capítulos. Por quê? Porque começou a vender muito, né? Top 1 de venda e tudo mais. Então por um lado é bom porque muita gente conhece uma série que é divertida. Que eu também não acho nada assim. Oh, meu Deus. Eu acho que daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos ninguém mais vai lembrar de Demon Slayer. Vai ser uma série que foi boa, legal, interessante. Mas nada profundo que fique marcado por gerações. Mas tem essa questão também de que agora provavelmente os editores já entraram na bota lá da altura. Ele falou, ó, prologa essa luta aí, vai, vai, vai. Já estamos chegando no fim. Já saíram os últimos capítulos. Mas é isso. Acho que é isso que eu posso colocar. Agora, obras que surgem no hype, que surfam o hype, pô, tem que surfar mesmo. Angaria novos fãs, traz novos fãs. Gente que talvez não curtia anime, mangá. E acaba entrando nesse mundo por conta dessas séries. Eu acho que a gente teve uma boa leva de novos fãs que entraram por conta de Demon Slayer. E todo esse hype que foi levantado no YouTube, nos sites e tudo mais. Tá bom? Acho que é isso. Ó, o Lucas mandou uma pergunta muito legal aqui. Acha possível o Lau ser um membro da SWORD? Eu tenho certeza que os fãs agora estão... Não, o que é isso? O Lau tá maluco? O Lau ser marinheiro, ser da SWORD não tem nada a ver. Pelo contrário, tem tanta coisa ligando o Lau a SWORD. Tanta coisa que talvez a gente possa fazer até mesmo teorias com isso. A gente tem Corazon. O Cora, a gente não sabe qual era o nome da equipe dele. Mas possivelmente já era a SWORD diretamente ligada à fruta do Lau. A gente tem o D.S. Drake que estava presente quando a Ope Ope no Mi surgiu pela primeira vez. Atualmente é um membro da SWORD e possivelmente foi ele que libertou o Lau lá da prisão. A gente tem uma silhueta e naquela silhueta tem capa e botas. O único personagem que usa botas em um ano é o Drake. Então a gente tem várias ligações. Fora isso, a gente tem o incidente de Rockport que foi quando o Lau conseguiu os 100 Corações de Piratas pra se tornar Shichibukai. Quem estava lá presente nesse incidente do Porto Rochoso? O Kobe. E a gente não sabe o que aconteceu. O completo mistério desenrolar. A gente sabe que o Kobe foi em direção a esse lugar e o Lau também estava lá. Então tem tantas coisas ligando o Lau sim à SWORD. O fato dele salvar o Luffy é um tanto quanto misterioso. Eu disse na pauta secreta que eu participei da OPEX. Pra quem ainda não viu, vai lá e dá um confere que é o podcast deles. Eu fiz uma participação. Que o Lau... Se você pega... Eu até deixo aqui a recomendação pra vocês. Voltem pra ler as linhas de fala do Lau durante a guerra de Marineford. E as falas do Lau são muito misteriosas. Porque ele diz que ele vai derrubar certos figurões aí da jogada. Ele está ali pra derrubar certas pessoas. Ele parece um cara completamente diferente do que ele é hoje. Tá? Então posso levantar sim a possibilidade que eles sejam infiltrados. Como também possa não fazer nenhum sentido pra muitas pessoas. Eu vou revisitar depois todas essas cenas e vou fazer um vídeo. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Raul Alvernaz mandou uma aqui muito curiosa. A gente sabe que Oden pediu pra esperarem 20 anos sobre a chegada de Doiboy. E que todo mundo já assumiu sendo como o próprio Luffy que vai abrir as fronteiras do ano. Mas... E se de alguma forma ele soubesse que Roger teve um filho? E a chegada que ele tanto esperava era do próprio Ace. Porque o Roger acreditava que seu filho seria o próximo rei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pergunta um tanto quanto difícil. Quando o Oden está voltando com o Roger, ele ainda não tinha falado nada de filho. E ali, o Oden, ele fala que ele vai esperar a vinda de Joy Boy. Agora, não acho que ele tinha falado especificamente sobre o Ace. Ele falou sobre Joy Boy. O que que é Joy Boy? Joy Boy é o Luffy, definitivamente. E nas minhas teorias e em tudo que eu já li, eu acho que Joy Boy poderia ser qualquer um dos D. Por isso temos a vontade dos D. Essa é a vontade dos D. A vontade dos D é de se tornar de assumir o que Joy Boy deixou pra trás. Então, acho que qualquer um dos D, com exceção do Barba Negra. Porque é o D que o Roger não esperava, né? Porque acho que ele tocaria o caos em tudo. Qualquer um dos D poderia assumir o posto de ser um verdadeiro Joy Boy. Temos o Lau em One e o seu nome, aquela parte de Water, está diretamente ligada à luta de Water Luke. É muito curiosa, tem umas teorias que já fizeram. Apesar de ter alguns furos, dá pra lapidar de forma bem curiosa. Eu posso tentar trazer isso pro canal. Então, eu acho que qualquer D poderia ser. Poderia ser o Ace? Sim, poderia ser o Ace, o Joy Boy. Ele tinha tudo pra ser. Ele era um prodígio, ele era mais forte do que o Luffy. Ele tinha todas as características necessárias pra assumir o posto do seu pai. Pegar um aqui lá do Insta, lá do Cunha José Carlos. Se o Branquinho Chan, Barba Branca, não pôde ajudar o ano porque era um país fechado. Aliás, eu fiz um vídeo aí sobre por que Barba Branca não ajudou o D, vou deixar aqui no card, dá um confere nesse vídeo. Aí a pergunta dele é a seguinte. Se o Ace esteve em um ano, depois de tanto tempo, 4 anos atrás da linha temporal, se não me falha a memória. É porque nenhum dos subordinados de Oden procurou ele pra enviar uma mensagem para o Barba Branca. E a resposta, meu amigo, é muito simples. O Ace ainda não era parte da tripulação do Barba Branca. Ali ainda eram os Piratas Spades, tá bom? Ele estava atrás do Barba Branca naquela época. Então, possivelmente, ele não ajudou também o Otama e toda a vila. Porque ele prometeu ao Otama que ele voltaria depois que ele concluísse seu objetivo, que era derrotar o Barba Branca. O Ace queria acabar com esse sistema imposto pelo governo, né? Era muito curioso. O Ace, ele se assemelha muito com os revolucionários. Até o Ben Beckman faz uma análise dele na Novel, de que ele tem esse espírito muito mais revolucionário do que um espírito de pirata. Então, eu acho que o Ace, na cabeça dele era derrotar Barba Branca, conseguir esse poder, tudo, e territórios. E aí voltar pra Oden e salvar eles. Mas, nesse ponto, ele ainda não era da tripulação do Edwards. Porém, eu ainda acho que a gente vai ter mais flashbacks do Ace dentro do país do ano. Principalmente, quando revelar mais sobre a pequena Otama, que ainda é um completo mistério. Não sabemos quem são os pais daquela garota, qual mistério por trás de Hitetsu e tudo mais. O Alex Cruz perguntou aqui, quais as chances de Bon Clay sair de Impel Down? Será que veremos eles novamente? Cara, eu acho que temos chances altíssimas de Bon Clay sair de Impel Down. Talvez, agora, aconteceu algo com o Sabo. Todo mundo já sabe disso. Mas, eu não acho que ele morreu. O Oda não mataria o Sabo fora das telas de forma alguma. Impossível de acontecer isso. Então, eu acho que pode acontecer do que? Sabo ser jogado em Impel Down, mas a gente não teria uma repetição de um Ace 2.0 com o Luffy voltando pra salvar o ser irmão. Porque, ao contrário, o Sabo já disse que quando o Luffy precisasse, ele viria ao seu socorro. Então, o que poderia acontecer? O próprio exército revolucionário, junto com a Aliança e quem sabe com o Crocodile ou outros piratas, invadir novamente Impel Down. E aí, sim, eles resgatarem o Sabo se ele estiver naquela prisão pronto pra ser executado. Nessa consequência toda, temos aí o Bon Clay conseguindo sair da prisão. E aí, olha que maravilha. A gente teria a repetição dos frutos dos velhinhos lá que detonaram o Oden, que é a Baribari no Mi, a Mani no Ani no Mi, que é a fruta da barreira. E a fruta que hoje tá com o Bon Clay. Novamente, acontecendo dentro do ano e dando aquela fritada no Orocha, assim como aconteceu com o Oden. Seria legal, né? Então, acho que seria interessante isso. Tanto o Barto quanto o Bon Clay aparecerem em o ano pra ajudar. Guilherme D. Silva perguntou que dia que saem os mangás de One Piece e One Punch Man. Os mangás de One Punch Man, eles são quinzenais. Então, tem uma semana sim, uma semana não. Geralmente saem em inglês na quinta-feira, mas as traduções chegam geralmente no sábado, tá? Agora, One Piece, a gente teve uma queda das maiores canlators americanas que tomaram um processinho bonito lá e não estão mais traduzindo. Então, temos alguns atrasos chegando. Mas o mangá de One Piece, as primeiras canções saem na sexta e o oficial sai no aplicativo no domingo. Geralmente, na sexta-feira, já tem disponibilizado em português aí, que é quando também saem os vídeos de reviews, tá? Então, One Piece semanal, quando não tem pausas. E One Punch Man é quinzenal, ou seja, duas semanas, geralmente nas quintas-feiras, com traduções saindo no sábado. O João Cruz perguntou aqui se o Scopper Gaban era forte e se ele vai voltar a aparecer no anime. Eu acho que sim, ele vai voltar a aparecer no anime. Já vou explicar o porquê que eu acho isso. O Oda já colocou um velhote ali com umas tatuagens naquela careca feia dele, que pode ser o Scopper Gaban. Por que o Oda deu um destaque naquele personagem? É um pouco misterioso. Então, eu acho que sim, ele vai voltar a aparecer. Por que eu digo isso? Porque a equipe do Oda, não necessariamente o Oda, mas a equipe do Oda, eles acompanham muito o hype da galera. Então, eles sabem o que é sempre comentado, o que eles querem de volta. Faz todo sentido ele voltar, porque ele lutava também ao lado do Rayling. E ele é o terceiro da tripulação do Hodder, né? Temos o Scopper. O Copper ali é, na verdade, uma coisa relacionada ao Cobre. A gente tem o Cobre, o Cobre, o Silver, que seria a prata. E o Gold, né? Que seria o ouro, o Hodder. Então, a gente tem o ouro, a prata e o cobre. Ele seria o terceiro na linha de força dentro da tripulação do Hodder. Seria o trio monstro de toda a tripulação. E faz todo sentido ele voltar, visto aí que o cara era poderoso. Eu fico bem curioso, eu queria ver mais esse personagem. Tomara que o Oda traga um pouco mais dele, pra gente descobrir todos os mistérios que envolviam tanta força desses três personagens, do trio monstro de Hodder. E pra expandir mais também a história da tripulação dos piratas Hodder, tá bom? Kel Barros perguntou se a gente poderia ter uma aliança entre Silver, Rayling e o Garp pra salvar o Luffy de uma execução ou qualquer outra coisa. Eu acho um pouco difícil termos uma aliança entre os dois. O que eu acho que pode acontecer é termos o Rayling, o Bug e o Shanks juntos. A gente teve um pequeno prenúncio disso naquela viagem em que o Odaim estava no barco com eles. E foram os únicos três ali, tanto o Ray quanto o Bug e o Shanks, que se ofereceram pra ajudar o Odaim em qualquer coisa. Então eles tinham um vínculo de proximidade com o Odaim que era muito querido por todos. Quem sabe não foi um prenúncio de uma volta desse trio aí com o Bug agora liderando, obviamente porque ele é o mais poderoso. Seria fantástico, falar a verdade. O hype mais de 8 mil. O Antônio Lima perguntou como foi minha infância. Obrigado pela pergunta, eu gostei. Minha infância foi uma infância muito humilde, muito pobre. Eu nasci na periferia de São Bernardo, mas eu não posso dizer que foi triste. Minha infância muito feliz. Eu cresci na lama, eu cresci jogando bola, jogando bolinha de gude, naquela época fubeca. Soltando pipa, a gente tinha épocas de pipa, época de peão, pega-pega, esconde-esconde. É uma época tranquila que a gente podia ficar na rua tranquilamente. Hoje em dia está um pouco complicado. Então eu falo que foi uma fã extremamente feliz pra mim, onde as coisas materiais eram completamente relevantes. Óbvio que eu sempre queria um brinquedo a mais, mas eu nunca ganhava. Eu tinha dois pares de tênis, um que era pra ir pra escola o ano inteiro, geralmente era uma conga ou um que chute. E um outro par de tênis pra ir em festas. Eu sei que muita gente também vivenciou isso. E era uma época incrível, galera. Incrível. Eu sou muito grato, assim, aos meus pais por tudo que eles me deram. Eu vivi coisas maravilhosas. Nessa época, os animes entraram na minha vida e foi um momento feliz também. Então por isso que eu sou muito nostálgico com certas coisas, com Cavaleiros, com Dragon Ball. São séries que talvez hoje eu não tenha tanto apego que eu tinha no começo, mas são séries que sem elas eu não estaria aqui. Foram coisas muito felizes, assim, na minha vida. Eu vivi muita coisa interessante. Então às vezes a gente se apega a bens materiais, a trabalho, a estresse, a pagar contas e esquece realmente aquilo que alegra a gente, né? Que são as pequenas coisas, pequenos gestos. E então minha infância foi uma coisa, assim, maravilhosa. Galera, acho que é isso. A gente fez bastante perguntas aí. Desculpa pra quem não responde todas. Como vocês podem ver, é um vídeo que fica longo, grande. São quase mil perguntas. E eu prometo que eu vou fazer uma live, tá? Prometo que eu vou fazer uma live, talvez no sábado ou amanhã. Eu anuncio antes, não se preocupe. Eu anuncio pela comunidade, pelos stories do YouTube. Aí a gente pode bater um papo e eu mato todas as perguntas de vocês. Não de todos, né? Porque às vezes as coisas estouram um pouco muito rápido lá nos comentários. Mas me chama lá no Instagram pra gente bater um papo. Lá a gente pode conversar. Eu sei que às vezes eu falo um pouquinho pra me responder muitas pessoas. Mas às vezes chegam muitas mensagens de uma vez. Mas quando eu tenho um tempinho, eu paro, leio todas, dou um curtir, comento. E a gente interage tudo por lá. Por lá é mais fácil a gente conversar. Mas vai ter live, eu prometo. Tá bom? E manda sua pergunta pro próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro responder essas perguntas, por mais difíceis que elas sejam. Mas é um ótimo exercício mental pra mim ficar por dentro do mundo de séries e animes. Aliás, mandem perguntas de outros animes também. Só tem uma pista que vocês são terríveis, hein? Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até os próximos vídeos. Valeu e fui.